Boa noite, professor. Boa noite. Professor Anderson, eu já dei uma introduzida no assunto, falei um pouquinho de você, mas vamos lá, conta um pouquinho para a gente a sua história e formação. Eu venho da capoeira, através da capoeira da periferia que foi despertando esse lado de uma profissão. No caso, eu fui aluno para a Uni, que eu fiz aula na Herpa aqui em Ribeirão Preto. E aí eu escolhi nas opções de pedagogia e educação física, da aula. Eu fui contemplado com a bolsa de educação física. E aí, desde então, eu venho dedicando, agarrei com os dentes essa oportunidade. E estamos aqui agora ajudando o pessoal como melhorar a saúde, através do exercício, que sempre foi meu foco. Eu continuo na capoeira, continuo também ajudando o pessoal, dando dicas de exercício, dando treinamento físico, dando brincadeira para as crianças, adolescentes, para os adultos. E sempre conversando sobre a melhora da saúde. Eu fiz o... Aí, depois que eu terminei na Unerp, eu fiz a transferência para a USP, né? Porque na Unerp eu fiz só licenciatura. E na USP, eu fui fazer o bacharel de educação física. Então, eu fiz duas graduações em educação física. Logo na sequência, eu fiz o mestrado também. Voltado já para a clínica médica, né? Eu trabalhei com mulheres obesas de exercício. E me encanta muito esse lado de ter o exercício como ferramenta terapêutica, né? Não medicamentosa, para tratar as doenças, né? As inúmeras doenças que o exercício consegue. É incrível, né? Ele afeta desde o cérebro até o dedo do pé. Todos os distúrbios, todas as doenças que você imaginar, o exercício é capaz de melhorar, né? Claro que na dose certa, né? Ideal. Acho que hoje vai ser um tema bacana, que nós vamos falar um pouquinho do exercício na saúde do intestino, né? Exato, exato. Especialista nessa área, né? É um tema que eu gosto pouco, né? Que eu falo pouco aqui e fico falando para o pessoal dos pilares para a saúde intestinal. Manejo do estresse, alimentação, sono e atividade física. São os pilares para a saúde intestinal. Então, eu sempre chamo pessoas relacionadas a esses pilares. Então, professor, o que você preparou para a gente aí sobre exercício e saúde intestinal? Qual que é a relação disso? Olha, tem bastante coisa interessante. Apesar de muitos estudos ainda serem com o modelo animal, né? Então, em humanos ainda é bastante escasso, né? Coletar fezes, realizar os testes e tudo. Eu comecei a fazer isso no meu mestrado. Mas a menina que estava fazendo isso, que ia analisar as fezes, acabou desistindo, né? E a gente acabou ficando sem coletar o restante das fezes e sem essa análise, né? Então, olha só, a gente já vem estudando sobre microbiota intestinal há um tempo. E lembrando que a principal função dessa microbiota intestinal é regular esse metabolismo, né? Promover um homeostado no organismo. E os estudos têm mostrado que quando há uma menor diversidade dessas bactérias boas, a maior razão, a maior chance da pessoa ter obesidade, ABT tipo 2, ter distúrbio da glicose, resistência à insulina. Então, o exercício, ele vem justamente reverter esse papel. Porque se ele consegue regular essa diversidade intestinal, ele consegue também contribuir na redução dessas doenças metabólicas. Então, assim, tudo vem mostrando que tanto o exercício quanto aquela dieta rica em fibra, também rica em frutas, vegetais, legumes, muda essa microbiota, essa diversidade da microbiota. Ela muda a relação entre os principais filhos, depois que você explica melhor, entre filho, família, porque é gigantesco. O pessoal acho que esquece, né? Quase ninguém fala do sistema nervoso entérico. É o sistema nervoso do intestino. Praticamente é uma coisa gigantesca. Então, o que o estudo vem mostrando mais é que quando tem um quadro de doença, há a maior razão entre firmicute e bacteroidetes, os filhos. O exercício, ele muda essa relação. O exercício, ele consegue reduzir os firmicutes, que eu traduzo como não tão bom para o nosso organismo, e aumenta o bacteroidete, que tem uma ação mais positiva e metabólica. A pessoa me corrigiu se é isso mesmo. Não, tem razão. Os bacteroidetes, o pessoal tem um mnemônico aí para lembrar. Bacteroidetes B de bombos, né? São os que têm que estar em maior quantidade do que os firmicutes em si. E tem a proporção daquelas outras bactérias. A curiosidade minha mesmo, que o pessoal estudou um gênero específico nos corredores. O pessoal que faz maratona, que tem um filo diferente, um tipo de bactéria, que eu não sei qual, não é a quermância. Eu vou tentar lembrar depois. Eu anotei uma aqui, depois eu falo. Que o pessoal tem uma bactéria diferente e a indústria já está tentando fazer um jeito de aumentar esse filo em pessoas normais, que querem fazer atividade física. Você vê o grau que está chegando a coisa hoje, né, Anderson? Aí seria por meio de probióticos? Exato. A indústria está tentando chegar num probiótico aí para fazer com que aquele atleta amador tenha um plus aí de rendimento que esses atletas que têm esse filo específico têm. Coisa, hein? Vai ser um efeito ergogênico, então. Olha só a relação, né? Um probiótico... Aí você me corri, se é um pré-biótico ou um probiótico. Eu não sei muito isso. É o probiótico. É o probiótico. Um probiótico é um efeito ergogênico. Aí se for permitido, né? Olha que coisa que está chegando. Você vê a importância da saúde intestinal no desempenho. É, já tem alguns estudos nesse sentido. É, eu trouxe aqui um estudo que viu alguns artigos, né, é muito escasso mesmo no exercício e intestino. Mas tem aqui na síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome desse intestino irritável, né, pode afetar tanto homens e mulheres, né, e além do desconforto abdominal que pode dar na pessoa, pode causar diarreia, inchaça abdominal, pode dar até dor de cabeça, fadiga, né. E aí tem um estudo interessante, né. Eles submeteram as pessoas a treino de yoga. Então, você está falando muito da yoga hoje, né, nossa, yoga é pra lá, yoga é pra cá, tal. Então, era só um grupo que fazia 10 minutos diários de yoga, aí fizeram por 4 semanas depois, né, em suas casas, né. Aí faziam uma hora presencial, aí dava instrução de respiração, exercício pra cada pessoa fazer com DVD também. Muito interessante. E aí eles viram que quem fez o yoga teve menos desconforto gastrointestinal e menos queixo de dores, ansiedade e depressão. Porque eles viram também que esse distúrbio intestinal também causa muito distúrbio neural. Afeta a saúde mental. Então, reduzindo a ansiedade e depressão. Então, olha que interessante. Essa questão que você está falando do intestino irritável bate muito nas desautonomias do nervo vago. O nervo vago é a ponte entre o intestino e o cérebro. Eu costumo fazer uma analogia, que é até do professor Murilo Pereira, que estuda microbiota bastante, que o intestino é um lago, o nervo vago é um rio e o cérebro é um mar. Então, tudo que está naquele lago pode desembocar no mar, que é o cérebro. Por isso que tem que manter a saúde intestinal pra que tenha uma boa saúde cerebral também. Então, pensando nesse estudo que você está falando aí, a questão da yoga. É interessantíssimo, porque ele age exatamente na desautonomia. Ele modula o nervo vago num paciente que já tem uma hiperativação desses neurônios, né? Que você falou muito bem no começo, que eu costumo falar que da boca ao ânus temos mais neurônios do que na coluna vertebral. Então, realmente, se ele quiser, o intestino ele manda na gente. Então, um simples fato, um estudo que mostrou que um simples fato de mexer num desses pilares, que é o que a gente comentou dos pilares pra saúde intestinal, olha a mudança que você já provocou nessa paciente com intestino irritável. Imagina fazer alteração em todos os pilares. Exatamente. Imagine combinar, por exemplo, que a yoga a gente classifica no exercício, né? Como treino de força. Imagina agora associar o treino aeróbio. A mudança que pode causar, né? Benéfica, no caso, pra pessoa, tanto na saúde do intestino, propriamente dito, mas na saúde mental também. Aí inclui a liberação de endorfinas, serotonina, ocitocina, que dá o bem-estar. Essa sensação boa, né? Pós-exercício, né? Olha que interessante. Então, eu trouxe aqui também que a função, assim, que quando tem essa digestão das fibras, por exemplo, no intestino, tem essa formação dos ácidos gráficos de cadeia curta. Então, é o propionato, o butirato, né? E o acetato. E aí, eles viram que esses ácidos gráficos de cadeia curta têm várias funções importantíssimas. E com exercício, também consegue modular a produção desses ácidos gráficos de cadeia curta. Olha que interessante. Então, o ácido gráfico de cadeia curta, o exercício pode aumentá-lo, né? E isso ajuda a regular a diversidade da micobiota. Aí, principalmente, a produção de butirato, né? Que ele pode participar da glicogenose, da gliconeogênese, né? Então, se tem mais gliconeogênese, fornece mais energia para o metabolismo. Mas também pode participar da lipogênese no fígado. Então, tem que ter um controle disso, né? Senão, pode elevar a produção de gordura no fígado. Olha, olha que coisa. É verdade. Essa questão é interessantíssima, Anderson. A questão de que quando a gente está fazendo atividade física, nós temos as veias e artérias esplâncnicas, elas estão, as artérias em si, elas estão mais fechadas. porque você está precisando de sangue para os músculos e não para as vísceras. Então, não é hora de digerir, não é hora de nada. E o que acontece? Menos sangue, menos oxigenação para aquele local, vai predispor um filo específico de bactérias que conseguem, que não precisam do oxigênio, que são as anaeróbias facultativas que a gente chama. Então, até nesse sentido, a atividade física está modulando a microbiota intestinal. Caramba. Olha só. Mas aí, por exemplo, essa... Estava falando justamente isso. Esse filo específico, porque durante a gente tem essa redistribuição de fluxo sanguíneo, né? Aí esses filos, eles produzem mais lactato. Aí esse lactato, eu pergunto o que eu faço para você, esse lactato, ele vai agir positivamente ou negativamente? Que eu vi que tem uma controvérsia. que tem alguns filos, esse lactato produzido por essas bactérias, que são anaeróbias. Se elas são anaeróbias, no final não vai ter jeito. É o lactato. Alguns filos tendem a ter efeito positivo, outros tendem a ter efeito negativo. Aí o que que você... Você viu alguma coisa disso já? Então, essa produção do lactato, né? Por essas bactérias, por conta dessa hipóxia, é a mesma coisa que acontece no músculo, né? O músculo precisa... A alimentação lática, né? quebrar rápido ali para o desempenho e acaba acontecendo essa fermentação. Pode provocar uma certa acidificação do lúmen do intestino, tá? E por isso que... Aí eu entro numa controvérsia com você. Por isso que atividades físicas extenuantes, atletas, que fazem maratonas, fazem essas coisas mais exageradas, mais exageradas, eles vão ter mais patologias do intestino. Aquela diarreia do atleta, tudo isso está relacionado a microbiota, sim. Então, exercício físico para a microbiota tem que ser moderado, não pode ser extenuante. Exercício extenuante não é bom para a microbiota. Talvez não seja nenhuma controvérsia, é uma questão realmente de planejamento. Porque às vezes esse atleta está há tanto tempo treinando em alta intensidade, que inclusive pode ser um marcador, essa mudança de filo ou aumento da lactastidemia, pode ser um marcador justamente de overtraining. Então, vai ter momentos no planejamento que vai ter treino, sim, de alta intensidade. Mas logo vai vir um treino mais regenerativo, de baixa intensidade. Então, o estresse geral para o organismo não vai ser tão alto assim. Quando tem um planejamento, já se espera isso, tem momentos de alta intensidade e tem momentos de baixa intensidade. Então, talvez a mensagem dessa parte que a gente está falando é necessário ter um planejamento. É necessário não ficar o tempo todo em exercício de alta intensidade. É necessário ter um profissional de educação física para estar te orientando também para você não estar fazendo errado senão você pode estar piorando a sua saúde, não melhorando. Exatamente. Porque aí o exercício intenso não vai atuar negativamente no caso só do intestino. Mas também em outros fatores metabólicos. E aí o rendimento para de acontecer e a pessoa continua, a pessoa quer aumentar mais a intensidade ainda achando que está faltando carga. Mas aí o desempenho não está acontecendo mais. É porque realmente está em excesso, está em sobretrenamento. treinamento. E aí vai ter que regular para baixo, né? Inclusive, eu tenho observado isso em alguns alunos que eu tenho entre 50 e 60 anos. Eu tenho aluno que treina 4 vezes na semana comigo. Olha que coisa. Mesmo eu fazendo 2 dias mais intenso e 2 dias moderado, num processo de 5 a 6 meses começa a dor aqui, dor ali, dor aqui, dor ali, dor ali. Aí eu falo, nossa, está muito intenso, escutado 4 vezes na semana. Então, ao invés de fazer 2 mais intensos, 2 moderados, vou ter que fazer 4 moderados, às vezes 3 moderados e 1 baixa intensidade que é especial de 50 a 60 anos. Porque não é para o exercício da dor, é para o exercício de tirar a dor. Então, um sintoma, bem claro, que foi a dor no cotovelo aqui, dor no joelho que deu aula de luta, dor no tornozelo aqui, opa, já é um sinal que está tendo muita carga e esses ligamentos, tecidos moles, cápsula articular, estão respondendo. Estão dando um aviso que se continuar, pode vir a ter uma lesão, por exemplo. E aí, é mais ou menos isso. Quer adicionar alguma coisa? Não? Perfeito, perfeito. Acho que tudo na vida é moderação, né? É, não vai ter jeito, é moderação. Isso não impede que eu vou ter alguns momentos, sim, que eu vou lá na alta intensidade, até porque vai ser necessário. Se a gente for falar aqui, falar um pouquinho sobre obesidade, inflamação, a pessoa. Fala lá. já com um treino desse de alta intensidade, a pessoa que já está estruturada para isso também. Então, o organismo dela vai responder bem mais diferente do que seu organismo. Então, o que é intenso para mim, pode não ser intenso para você. Então, aí, mais uma vez, cabe estar com um bom profissional da educação física para estar te norteando no caminho aí para você não estar se prejudicando. Isso que você está falando é justamente a melhora do condicionamento físico. Então, o que é melhorar condicionamento físico? É melhorar a aptidão aeróbica, aumentar a força muscular e aumentar a nível de flexibilidade e reduzir o nível de gordura corporal. Esse conjunto de adaptações metabólicas é melhora do condicionamento físico. Muitas vezes, se eu cheguei na academia, nossa, quero melhorar o condicionamento físico. Mas o que é isso? Então, tem que ter uma preparação. A pessoa está com 40 anos de idade, aí foi no médico, os exames deu tudo alterado, o médico indicou a urgente que o mestre vai mudar o estilo de vida, faça exercício físico. Aí apareceu para treinar. E aí? Não tem como ser alta intensidade. A pessoa nunca sentiu o estresse do exercício, ela chega na academia, nem sabe subir na esteira, por exemplo. Como é que vai ter treino de alta intensidade? Então, são dois, três meses de preparação para ela ter confiança. Não só nela, mas confiança no professor também, para ela aprender os movimentos. Então, não tem como ser altíssima intensidade. E nem precisa disso. Porque já é um estresse que ela não estava acostumada, isso vem mostrando isso, que uma carga moderada, fazer lá nas recomendações, 150 minutos de exercício na semana, três vezes na semana de 50 minutos, carga moderada, já altera inúmeros fatores maléficos. Já consegue regular glicose, já consegue ter uma modesta perda de peso. Se a perda de peso vai ser longo prazo. Não vai ter jeito. Então, o planejamento está acompanhado não só da educação física, mas também do médico, também do psicólogo, também do nutricionista, se for possível. É o sonho nosso que a população toda seja abarcada com isso. É assim que a gente vai conseguir mudar esse quadro de doenças e mortalidade que está em alta tanto no Brasil quanto no mundo. O sedentarismo hoje, Euribus, ele é o quarto fator do mundo que leva à mortalidade. Olha isso. A obesidade é a quinta. Ou seja, estar sedentário morre mais gente do que gente obesa. Olha que coisa. Olha o papel e a importância do exercício físico. Verdade. Você travou para mim aqui o Euribus. Aí, destravou. Está ouvindo? É um detalhe que as pessoas estão aqui. Estou, pode falar. É que sempre é batendo ainda a possibilidade de ah, eu estou numa cadeira de rodas, ah, eu estou acamado, então não preciso mais fazer atividade física. Não é bem assim, né, Anderson? Nossa. Antigamente, acreditava-se, né, que a pessoa acamada, beleza, ela está com uma doença, ela está numa situação crítica, então, assim, não é nosso papel da educação física atuar nesse quadro crítico. Ela primeiro precisa vencer o quadro crítico. Ela está na situação de vida ou morte. Só que acreditava-se que logo após essa liberação do quadro crítico, opa, agora pode fazer isso, voltar a trabalhar, voltar a fazer suas coisas no dia a dia, onde entra exercício. Aí eles acreditavam que ia piorar a doença da pessoa. Ou que uma pessoa já tinha uma doença, já tem um câncer de próstata, câncer de mama, agora tem que ficar acamado, acabou a vida, vou fazer exercício que não vai agravar a doença. Não, pelo contrário, nos últimos 20 anos vem se mostrando que o exercício, tanto ele aeróbico quanto de força, ele não só ajuda a tratar a doença, mas ele previne a doença e controla a doença, não deixa piorar. E no caso do câncer específico, só puxando um gancho, que a intestina também tem o câncer de colo. O exercício consegue reduzir o risco de câncer de colo. E o exercício também consegue reduzir a reincidiva do câncer. Olha que coisa. Muito interessante. continuando aqui, quando tem essa alteração da microbiota, então, por exemplo, a pessoa vem se alimentando com muito alimento altamente palatável, rica em gordura saturada, rica em carboidratos simples, então o tempo todo. Essa energia não faz exercício, ou seja, está entrando mais energia do que está gastando. Essa energia tem que ir para algum lugar. Nada se perde. Ela vai para o estoque, vai engordar. Ou seja, imagina esse excesso de gordura visceral sendo formado e altera a diversidade da microbiota do intestino, porque também tem gordura intra-intestinos. E aí, esse excesso de gordura muda a composição do intestino, das bactérias do intestino, levando o que? A menor saciedade. Aí a pessoa se alimenta, mas logo ela está com fome de novo. Olha que coisa. Esse excesso de alimentação também aumenta a inflamação no fígado. E não contente, aumenta a inflamação no desidiposo e essa inflamação também pode ser levada para o músculo. E isso atrapalha a oxidação de glicose no músculo. Acarretando aí um quadro de resistência à insulina. Que se não tratasse, se ela não pudesse, se ela continuar com essa alimentação ruim, as bactérias do intestino aumentando, vai levar o que? Ao diabetes lá na frente. No início, né? Da doença metabólica. Então, olha que coisa. Um músculo inativo. Um desidiposo que só vem acumulando. É claro que eu espero, a gente espera, a gente quer que quando é incorporado o exercício físico, mude todo esse quadro. Porque o exercício por si só, ele já aumenta a saciedade. Ele diminui a fome. Olha que coisa. Quando faz exercício, a pessoa busca menos alimentos. O exercício, ele muda aquela composição da microbiota intestinal, favorecendo mais oxidação de glicose por esse músculo. Porque as coisas ruins estão saindo fora. A resposta, gente, está no músculo. O músculo, a gente pode colocar o músculo como sinônimo de saúde. Ter um músculo ativo, opa, é ter mais saúde. O músculo inativo é menos saúde. O pessoal tem que entender, Anderson, que tanto o músculo quanto a gordura são órgãos endócrinos hoje em dia. Não se considera mais só para a locomoção, só para... Até o osso o pessoal está pondo como órgão endócrino hoje em dia. E a própria atividade física é usada para a prevenção de perda de massa óssea, né? De... Massa muscular. Os osteoclastos, os osteoblastos balanceados ali para o idoso não têm aquela fratura que vai levar ele a ser acamado e acabar falecendo por vários motivos. E um outro detalhe que quanto mais músculo você tiver, maior é a sua longevidade. Porque se você chega na idade, na velhice, com pouco músculo, você vive pouco. Então, olha a importância aí da atividade física, né, Anderson? Isso. E esse muito músculo não é fisiculturismo. Não é subir no palco e ficar exibindo pneus para lá e para cá. Não é isso. É você sim manter um nível de massa muscular adequada, né, para o longo da vida e um nível principalmente de força muscular. Então, se eu consigo manter, uma coisa está relacionada à outra. Se eu mantenho o nível de força muscular elevado, é sinal que eu estou mantendo também minha massa muscular elevada. No dia a dia do profissional, está na academia, atende aluno para lá e para cá, eu não vou ter como avaliar muito a questão da massa muscular. Mas eu posso e devo avaliar a força muscular. Então, se essa pessoa vem ao longo de 5, está trabalhando com você 5, 10 anos, aí o outro profissional pegou esses dados 20, 15 anos, opa, está mantendo a força, opa, ele está mantendo a massa muscular. É totalmente possível acompanhar. Porque elas são relacionadas. E eu estou mostrando justamente isso. Quando você inicia, olha a relação que eu vou fazer agora. Quando você inicia mais cedo o exercício, na infância fez judô, fez balé, fez natação, aí a adolescência continuou. Começou ali na musculação, parou um pouquinho em vestibular, médico continuou, voltou, não parou. Você tem um nível funcional mais alto e aí ao longo da vida você treinando, não parando, você se mantém com esse nível funcional mais alto, vai se mantendo, vai se mantendo, vai se mantendo. Quando chega a mulher na menopausa e o homem na andropausa, vai ter uma queda. Porém, mesmo você em atividade, a sua queda não é a queda livre. A sua queda é uma queda mais branda da funcionalidade. Porque você mantém uma capacidade física, uma capacidade funcional mais elevada do que aquela pessoa que foi sedentária a vida inteira. Então, essa pessoa que foi sedentária a vida inteira, ela vai perdendo força antes, inclusive, da menopausa, a mulher e o homem na andropausa, em torno de 40 anos, 45 anos, já começa a ter perda de massa muscular. E quando chega na menopausa, que são marcos, assim, históricos, importantíssimos, a queda é muito mais acentuada. Deixando essa pessoa ali próximo dos 50 e poucos anos, quase 60 anos, já com muita debilidade, por exemplo, se ela não treinar. E é isso que eu observo, por exemplo, nos idosos que eu atuo lá na Santa Casa. Eles não fizeram exercício físico. Aí tem idoso com 62 anos, 63, que já está com a marcha mais curta, a marcha mais lenta. Ele está com dificuldade de sentar e levantar, que é o movimento básico da vida diária. e eu tenho mais dificuldade, tenho mais limitações. E aí a relação que eu falei, só completar que é a relação que eu ia fazer, que o estudo viu justamente isso, que o exercício desde a infância ocorre o quê? Aumento do filo de bakitoreidete e redução do firmicute. Quando você começa a fazer exercício desde cedo. Olha que interessante, isso é bom. Verdade, verdade. E assim, os estudos mostram também, Anderson, os estudos que você tem visto que também nunca é tarde para começar. Qualquer hora que começar, você tem algum grau de benefício? Exatamente. Essa é a mensagem. O quanto assim, não importa a idade que você tem hoje, comece a praticar um exercício físico, alguma coisa que mais se afinize, alguma coisa que faça mais sentido. porque eu trouxe um estudo de idosos aqui, olha só que interessante, eles viram quem treinava uma vez, duas vezes na semana, três, quatro vezes ou todos os dias. Ou seja, aquele que treinou uma vez só na semana ou treinou seis vezes na semana, manteve seus filhos, no caso bom, ou seja, mais bakitoreidetes e menos firme cut, eles se manteram ali sem diferença significativa que treinavam uma vez na semana ou que treinavam mais vezes na semana. Olha que coisa. Então, mesmo que, nossa, mas o trabalho personalizado é caro. consegue fazer com mais uma pessoa? Consegue fazer com mais duas pessoas? Você, seu marido, você, seu filho, você com algum amigo, amigo, ou para baixa renda. Ou, vamos reunir um grupo de oito pessoas, seis pessoas, vamos fazer uma aula. Porque aí consegue um valor mais acessível para as pessoas, né? e o profissional consegue dar uma atenção maior. Isso, olha o que eu estou falando, não deveria acontecer isso. Porque para que serve a academia? Porque a academia está aí para fazer isso, só que, infelizmente, a gente observa hoje em muitas academias a falta de instrução. Então, tem que chamar a atenção dos profissionais de educação física para se atentar para a saúde das pessoas, que vai ser 99,1% da academia, que eles querem a melhora da saúde. Eles querem a atenção porque eles não sabem o exercício, se está correto, se não está, o que está acontecendo. Então, é preciso sentar com essas pessoas, fazer uma anamnese e explicar essas coisas, explicar, melhor a disco, ver o que ela tem, ver a doença, o quadro clínico que ela tem. Porque esse vai ser o futuro da nossa área. Inclusive, agora, com a lei aprovada que autoriza o profissional de atuar em hospitais, ou seja, a demanda entre essa junção de exercício para tratar doenças vai ser muito maior. E aí, se essa pessoa tem alguma doença muito séria e ela está, às vezes, liberada já para fazer esses exercícios, será que ela vai procurar academia? Um lugar que, às vezes, ela não vai ter muita atenção, um lugar onde vai ter mais pessoas desfilando, com pouca roupa. Ela não quer isso. E eu falo isso porque isso é relato que eu escuto. Pessoas que eu trabalho com excesso de peso, às vezes, não querem ir na academia por vergonha. Gente, mas a academia é local de tratamento. É igual a pessoa querer falar que ela não vai na clínica do médico. Não, não vou na clínica do médico que está atendido porque eu estou com vergonha. Mas como assim? Lá é o local de tratamento, lá o profissional está. E na academia é a mesma coisa. Então, tem que mudar essa lógica de só valorizar a estética. Tem que valorizar a estética? Tem. Faz parte também. Só que a demanda por essa questão estética é mais baixa. A demanda maior é essas pessoas com diabetes, com hipertensão, com obesidade, com câncer, que sobreviveu do câncer, vai fazer exercício. É isso que nós temos que nos atentar. Verdade. Fez sentido que eu falei e encaixou no que você trouxe? Não, completamente. A vida deu uma viagem a Daniela Emaneza, mas... Tranquilo. Eu dei uma aula, a primeira vez que eu dei aula numa pós-graduação foi de um pessoal de educação física. E a gente estava justamente falando dessa lei nova da atuação dos profissionais dentro dos hospitais. O nicho que está abrindo aí que quem não aproveitar vai perder mais um nicho. e a importância não só de atuar dentro do hospital, que a sua aula foi excelente lá sobre o bed rest, lá da voz, como também esse paciente receber orientações para alta. Tá bom. Estou aqui, comecei, gostei, exercícios e tal. E isso continuar para casa. ter essa conversa do profissional que está no hospital com um profissional que vai receber esse paciente já em casa para que seja algo que inicie ali um sedentário que entrou, internou, gostou e dê seguimento, né, Anderson? Perfeito. Eu deixei bem claro na aula justamente isso. essa pessoa que está com alguma doença, que está tratando, ela está liberada do quadro crítico, às vezes nem será a educação física que vai atuar com ela, vai ser a educação física do terapeuta, por isso que a divisão é bem clara, onde o fisioterapeuta vai e depois onde começa a educação física. Agora com a sensação de atuar em casa, ainda mais em período de pandemia, poxa, o profissional de educação física só precisa disso aqui. Ele não precisa disso, ele não precisa de aparelho, de musculação para poder dar exercício. E aí eu deixei bem claro o quê? Imagine essa pessoa indo ao médico. Ela vai, se ela for muito ao médico no ano, vamos colocar uma vez a cada dois meses, pô, ela vai seis vezes ao ano no médico. Tá. No tucionista, ela vai uma vez ao mês, ou uma vez a cada dois meses. O psicólogo, ela vai uma vez na semana. O fisioterapeuta de educação física, ela vai duas ou três vezes na semana. Ou seja, qual que é o profissional que essa pessoa vai ter mais contato? Então, se a gente não estiver alinhado com os outros profissionais, educação física, não se alinhar, não é invadir a área do outro, mas é conhecer o que está acontecendo. Fazer essa interdisciplinaridade, esse trabalho multidisciplinar. Não conversar com as pessoas, não entender o ser humano que está ali treinando com ela. porque o foco não é... Porque o exercício, gente, não é a pessoa vai conseguir hoje fazer 10, 15 de braço. Não é isso. O exercício é para essa pessoa brincar com o neto dela. É para ela conseguir sentar e levantar do chão. A senhora está idosa, ela quer sentar e brincar com o neto. Aí o neto vem correndo no braço dela, ela quer pegar, ela quer levantar. Eu preciso da função para ela. Porque o prazer dela é esse. Nossa, ela tem um prazer em pedalar. Ela gosta de analisar, não consegue. Então o exercício é apenas um meio do caminho para fazer o que ela realmente gosta. O que faz sentido para ela, que é pedalar, que é, sei lá, fazer teatro. A professora é continuar dando aula, poder viajar para ir para cá. Então, enquanto a maioria dos profissionais não acordar para isso, e vai ficar focando em métodos, é método HIIT, é método musculação, é método intenso. Não, não é esse o foco. A primeira coisa para perguntar para a pessoa, qual que é, o que a pessoa ama fazer. Então, porque o nosso tratamento, exercício, vai ter que conversar com essa coisa que a pessoa ama fazer. E aí, vai vir na nossa mão, vai estar com a gente três vezes na semana, duas vezes na semana, tendo orientação de saúde, orientação de, inclusive, sobre alimentação, sobre alimentação, não é nosso foco para escrever alimentação, mas ela vai vir tirar dúvida com a gente de alimentação. Então, a gente precisa, assim, estar por dentro do que está acontecendo, estar por dentro com os outros profissionais, estar alinhado, a conversa com os outros profissionais, e vice-versa. Os outros profissionais entenderem o que está acontecendo ali no treino, opa, agora é um período mais intenso, agora é um período menos intenso. Opa, consegui, agora, dona fulana, você tomava cinco medicamentos, mas agora você está três meses, quatro meses, fiel no exercício, está mudando a... agora, esse medicamento praticamente não vai precisar mais. Olha a importância que tem o exercício na vida da pessoa, dela mudar esse hábito, e não precisa ser com esses métodos arrojados, ser muito intenso logo de cara, não pode ser forçado, porque se for forçado, for obrigado, não vai ter sentido, a pessoa não vai fazer, não vai ter adesão. Verdade, e aí também está a importância das especialidades, médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, treinador físico, falar a mesma língua, conversar entre si, para que esse paciente tenha o máximo de benefício, igual você falou, ah, ele começou atividade física, você não pode tirar o remédio dele, mas se você conhece o médico dele, fala, será que não está na hora, o que você acha, e ter humildade mesmo, de saber que só sei que nada sei, não sei de tudo, e que você tem muito a me ensinar, como educador físico, eu tenho muito a te ensinar como médico, e é assim, gente, é assim que a gente cresce, é que a gente aprende, e que dá o melhor para o paciente, para o cliente. Que é o nosso foco, que é ajudar mais pessoas, a melhorar a saúde, então não é só qualidade de vida, é viver uma vida com qualidade, que é a nossa função, salvar vidas, isso não tem preço que pague isso, isso é um bem maior nosso. Verdade. Outra coisa interessante também, Euripso, voltando para o exercício e microbiota, saúde intestinal, é que, aí eu vou falar os nomes específicos agora, o exercício ele consegue modular alguns filhos, a gente já falou do firmicute, no caso, reduzir firmicute, aumenta a bactéria, e também aumenta a prevotela e a cianobactéria, a cianobactéria. Aí, não sei se você tem algum conhecimento dessas, porque são muitos nomes, né? Sim, sim, prevotela, é assim, o que, a mensagem que tem que ficar para o pessoal é o seguinte, essa questão de bactéria boa, bactéria ruim, é relativo, tem a ver com proporções, por exemplo, a quermância mucinífila, ela aumenta a quantidade de muco no intestino, separando a flora ruim de próximo à parede, então, ela diminui a inflamação, só que ela, em grande quantidade, ela vai comer esse muco, se ela tiver em grande quantidade, então, tudo é uma questão de equilíbrio mesmo, entendeu? Então, atividade física melhora o equilíbrio entre esses filos para que a coisa não ocorra dessa forma, porque até a considerada boa, se tiver numa proporção ruim, não é tão boa assim. É, tudo que é excesso, também faz mal, né? E, eu tentei encontrar os mecanismos principais, né? Dessa regulação da flora. eu não encontrei muita coisa, mas é muito, assim, todos os trabalhos vêm mostrando a redução da inflamação. Então, o exercício, olha só, gente, o exercício, ele tem efeito anti-inflamatório. Às vezes, a pessoa fica comprando uma corretadinha anti-inflamatória para tomar, né? Não que não é, não é desprestigiando o medicamento, que vai ser necessário também, mas é puxando atenção que o exercício também tem esse efeito de reduzir citocinas inflamatórias, como interlocina 6, TNF-alfa, interlocina 1, e o exercício por si só. Só que aí, essa interlocina 6, que é pró-inflamatória, é liberada pelo antediposo. Quando eu faço exercício, quando eu tenho contração muscular, meu músculo libera interlocina 6. Agora, ele não é uma citocina ruim, ele é uma miocina boa. Olha que coisa. isso. E aí, influencia também normalmente o exercício na 10, que é anti-inflamatória, e dá esse efeito anti-inflamatório reduzindo, por exemplo, essa permeabilidade da parede do intestino. Aí, aí você me ajuda nessa, quando eu reduzo essa permeabilidade da parede do intestino, por exemplo, construindo mais células tais juntas, de um espaçamento que pode entrar alguma coisa, isso é bom? Entra menos coisas ruins, é isso? Ou sai mais coisas boas? Isso é ótimo, porque assim, se você está falando a definição do que o Murilo Pereira chama de tripa ralada, que é o intestino fenestrado, que a gente chama. Então, você tem que entender o intestino como uma alfândega, que é cara crachá. Chegou aquela substância, olhou, não, você pode entrar, você não, você fica. Se está fenestrado, se essas tight junctions estão abertas, que é o que a gente chama de leak gut, intestino vazante, né? Vai passar coisas que uma alfândega não deixaria passar. É aquela hora que o guardinha da alfândega foi tomar o café, e todo mundo passou correndo. Então, entra muita coisa ruim, entra principalmente um metabólito bacteriano que chama LPS, que é a lipopolisacarídeo, que é da capa da LPS, que vai causar a inflamação de baixo grau, que a gente chama. Vai deixar o sistema imunológico hiperativado, porque 80% dele está no seu intestino, vai ficar hiperativado o tempo todo. Eu costumo brincar que é a questão daquele menino que ficava gritando o lobo, o lobo, o tempo todo, e as pessoas corria lá para ver o que está acontecendo, vai chegar um momento que ele vai gritar, ninguém vai, o lobo vai fazer a festa. É mais ou menos isso. A gente tem que deixar o nosso sistema imunológico sempre alerta para que na hora que gritar o lobo, ele consiga ir lá, acionar e resolver aquele problema. Perfeito, perfeito. Isso é interessante, então esse é um mecanismo importante, por exemplo, do exercício, que é justamente não permitir que, vamos pensar assim mais simples, tem gente bastante que não é da área assistindo, não deixar que essas substâncias ruins entrem para os organismos. Substância ruim que pode ser também micro-organismo, elementos estranhos. Por isso, o sistema imune reconhecer esses metabólicos estranhos e mandar eles embora, fazer a limpeza desses metabólicos ruins. Tem uma pergunta aí, Euribides? É, a Alexandra está perguntando, ela tem 45 anos, se ela pode começar agora, um novo estilo de vida e se dar resultado. É o que a gente falou, não tenha dúvida, Alexandra. Pode começar agora, pode começar agora mesmo. Enquanto o coração estiver batendo. Enquanto o coração batendo. E vai ser importantíssimo agora, porque 45 anos já tem mulher que está no climatério. Então, o climatério já começa as alterações, seria aquela pré, né, menopausa. Ou seja, já está em um período de perda de massa muscular. E aumento de gordura. Então, vai ser um período importantíssimo para que reduza essa quantidade de gordura que vai ser acumulada e para que continue preservando e aumente a massa muscular, consequentemente a massa óssea também, para evitar a osteoporosa. Então, assim, comece agora, procure fazer algo que você, não sei se você já fez um passo de exercício, tem que saber o histórico, né, mas algo que faça sentido e que o professor, né, o profissional dê essa atenção mesmo de conhecer seus gostos, de respeitar os limites, né, como se ainda mais agora que é pandemia, vai fazer em casa, vai na academia que está aberta, a gente não sabe, são tantas variáveis agora, né, Euripides, que esse ano trouxe um desafio enorme para a gente, né. Professor, acho que cobrimos bem os assuntos, né, que a gente queria cobrir, você tem mais alguma coisa preparada, posso partir aqui para uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. É, assim, eu só falei dessa importância dos mecanismos dentro da informação, mas aí um outro trabalho que viu também, que aí no caso relaciona com os atletas, um pouquinho dos atletas que você trouxe, que quando eu tenho mais VO2 máximo, quando eu tenho mais aptidão aeróbica, quando eu fadigo menos, eu tenho mais hens, se vocês entenderem, eu tenho mais diversidade na microbiota. Olha que interessante. Ou seja, aí já dá uma explicação da importância da educação física, do exercício para o intestino, ou seja, melhorar condicionamento físico. Aí sim eu consigo regular, melhorar a saúde do intestino. Então aumentou a saúde aeróbica, aumentou a saúde do intestino. Olha que coisa. Acho que é isso, porque cobriu bem também o que eu queria trazer. É isso que eu... Tá ótimo. Tá ótimo. Vai sempre para o meu podcast, essas lives, tá? Então eu sempre peço para os meus convidados, Anderson, dicas de livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, livros que mudaram o Anderson. Nossa, eu tenho um quadrinho ali, tantos, né? Mas se tiver que indicar, um só ou pode indicar mais de um? Vários, vários. Eu, assim, gente, eu sou um cara da cultura negra, né? Então tem um livro, assim, se eu posso me indicar para vocês, até para a gente se aproximar mais do que a gente, do que é a cultura brasileira, que a gente está mostrando aí, que é o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Então esse é um livro para realmente ir a entender, entendermos a gente, entender o Brasil, entender onde a gente mora. Então ser brasileiro, o Darcy Ribeiro deixou esse legado aí, né? Então seria isso. Aí um outro que realmente mudou a minha, virou a minha chave no ano de 2010, que fez realmente eu pensar, opa, peraí, é o livro do Mário Sérgio Cortella, que chama Qual é a Tua Obra? Qual é o teu legado? Quando você partir, que falta fará? Então esse é um livro que realmente fez eu parar, né? E pensar e continuar, assim, dando bola pra frente, continuar, opa, agora encontrei o sentido da minha profissão, de ajudar as pessoas que quando você fizer algo que nada pague, acho que aí é o sentido da coisa, né? E mais um livro também, mais um livro também que não é da educação física, né? É um livro do Victor Franklin. O Victor Franklin, ele é o criador da logoterapia. É um livro chamado Em Busca de Sentido. Então ele conta, ele é um cara que venceu Auschwitz. Então, no período nazista, né? Ele ficou lá e aí, imagine, passar fome, passar frio e ele conseguiu vencer. Ou seja, ele, no sofrimento, conseguiu encontrar sentido de vida. E aí, depois, ele fala de amor. Então, assim, é um livro fenomenal que vai virar a chave de muita gente mesmo, assim. Recomendo que vocês leiam isso, né? Nossa, são tantos, né? Agora a gente vai vendo, né? Mas o principal é só esse. Ah, achei aqui. Tô até aqui. do Cortello, né? Foi quando eu comecei a realmente ler outros assuntos. Porque eu era muito focado em educação física. Aí comecei um pouquinho na filosofia e tal, né? Saí um pouquinho desse caminho e tal, né? É muito interessante. E aí, mais recente, até pra... Não somente pra engajar na questão política, mas pra engajar na briga, na luta, que é de todos. Que é na luta antirracista. Porque eu tava fazendo uma live aqui hoje, gente, não existia isso antigamente. Então, hoje, nós temos baixa representatividade do povo negro em diversas áreas. Então, já... Inclusive, esse jeito foi postado, né? Eu postei também. Chega de nós, negros, só falar da escravidão. Só falar de tema relacionado ao racismo. Porque a população brasileira, a maioria, é negra. Então, por que não ter essa representatividade em todos os setores? Eu tô aqui na educação física. Isso, eu tenho essa vontade de gente. Porque eu passei por duas graduações em que eu tive, na particular, uma professora negra e na USP, na estadual, eu não tive nenhum professor negro. Então, a gente não se vê representado. A gente fala assim, nossa, em quem que eu vou me inspirar? Os jovens hoje da periferia, tanto na escola, no ensino médio, fundamental, ou na universidade, eles querem pessoas que representam. Eles querem, vamos dizer assim, um espelho. Alguém que, nossa, essa pessoa venceu. Então, é possível também. E aí, eu decidi, né? Segui a carreira acadêmica. Foi quando girou a chave que eu comecei a ler esses livros, né? E o livro mais atual hoje, que vai ajudar a entender esse processo todo, é o livro do Silvio Almeida, que chama Racismo Estrutural. Não sei se está fácil aqui, porque o que eu leio eu vou guardando, às vezes eu perco onde que está. Ah, está aqui. Está aqui. Então, o livrinho pequeno, Racismo Estrutural, que ele vai tratar, né, de como que é essas nuances do racismo, né? Que tem o estrutural, tem o institucional, das instituições, e tem o individual. Então, o individual é justamente nós olharmos para dentro, nós olharmos para nós e parar com essa questão de preconceito, porque o preconceito é fruto do desconhecimento, onde realmente conhecer, abrir a escuta, né, tirar a capa, né, tirar as grades. Opa, vamos ouvir o que o senhor está dizendo. Tirar um pouco os dogmas, eu acho que vai ter o maior entendimento das pessoas, que hoje, esse ano, foi um ano de conversa. as pessoas querem só defender seu ponto de vista, né, e não tem mais o diálogo. O diálogo, nada mais é que troca, é pergunta e resposta, o que a gente está fazendo aqui. É diálogo, tem coisa que a gente concorda, tem coisa que a gente não concorda, isso é normal, isso é a discussão, é diálogo, é normal, não é uma guerra, não é uma batalha que eu tenho que eliminar o outro, não é isso. Aí fica mais essa dica para o pessoal aí também, né? Excelente, excelente. Eu tenho um grande amigo, que é, doutor Osei, ele é um urologista aqui de Brasília, que ele também trabalha muito essa parte do orgulho negro, sendo um urologista num hospital que só tem ele como médico, e realmente temos que parar com essa divisão, somos todos filhos de Deus, estamos todos aqui para evoluir, e cor de pele, religião, nada disso tem que ser barreira, não, isso aí tem que, a gente tem que unir, né? Que a questão da religião, eu sigo muito o cristicismo, que é uma ideia de não existir igrejas, somos todos iguais, então, todos perante Deus, somos somos o filho dele, estamos aqui para evoluir juntos, e excelentes dicas de leitura, as que você colocou para a gente, eu sempre também deixo espaço para o pessoal saber como te encontrar, e quais seus projetos atuais, futuros. você pode me encontrar na rede social como professor Anderson Gregório, arroba, né, professor prof, ponto, Anderson Gregório, no Facebook também, professor Anderson Gregório, atualmente, eu tenho trabalhado num aplicativo chamado meu PP Fit, então, esse aplicativo, ele é como se fosse o personal do personal, então, é um aplicativo que vai ajudar, né, nessa regulação de aula, regulação de cobrança de controle de aula, então, tanto o personal quanto o aluno dele, faz, é baixo o aplicativo, né, assina um valor altamente acessível, e aí tem usufrui dos benefícios, além disso, o projeto maior que eu estou trabalhando nele, é o que? nós vamos iniciar cursos de formação, de extensão dentro do aplicativo, então, o profissional que faz parte do aplicativo, né, que está trabalhando com isso, ele vai ter chance de fazer os cursos com os profissionais que são consultores do aplicativo, e eu sou um desses profissionais que eu tenho lá aulas, bastante aulas sobre exercícios especiais, então, exercícios para pessoas idosas, pessoas com diabetes, exercícios para gestão, a obesidade, temos também avaliação física, entre outros profissionais, de nutrição, de biomecânica, né, e eu pretendo, né, passando essa pandemia, porque eu não acabei não entrando no meu doutorado ainda por causa justamente disso, porque eu preciso das pessoas, e agora, no período de pandemia, não é possível ser a grande comunicação de pessoas, não ter muitas pessoas, então, eu decidi esse ano focar na publicação dos artigos, a gente já, foi publicado dois artigos esse ano, tem mais um submetido, eu tenho um do Covid também, que foi aceita, é tanta coisa que eu não consegui nem postar na rede social que foi publicado, né, eu ano que vem continuar, eu tenho os meus artigos do mestrado para ser realizado, então, começa agora em dezembro, trabalhar neles, e vou continuar firme nisso, continuo dando aula de personal trainer, tanto online quanto presencial, tomando as bebidas de calçona, usando máscara, lavando sempre os objetos, usando álcool, quando tem, e, acho que é isso, tô aí na capoeira também treinando, já faz 23 anos que eu treino capoeira, sou professor de capoeira, e, eu acho que eu estar, né, nessa posição hoje com mestrado, né, com duas universidades, acho que é um motivo de orgulho muito grande para o pessoal da periferia, por isso, eu não posso largar de onde eu vim, eu não consigo largar de onde eu vim, porque a minha relação social, cultural, é com a capoeira, é com as religiões de matriz africana, faço parte, do candomblé e da umbanda, farei minha iniciação agora, nesse ano, né, e a ideia justamente é ajudar, a nós, quem tem mais conhecimento, ajuda quem tem menos conhecimento, e a religião também é um caminho pra isso, né, não é dogma de nada, é apenas ajudar o próximo, então, quando a gente ajuda o próximo, é, de novo, não tem preço que pague, quando você vê alguém vencendo na vida, uma palavra que você disse, a pessoa conseguiu mudar o rumo, né, do, sair do caminho do tortuoso, e foi pra um caminho menos tortuoso, né, da ascensão, né, eu acho que é mais ou menos isso, casal não é um tempo ainda, se a namorada tiver vendo sobre casal, tá, tá pra ser 2022, né, vamos ver como que vai ser, se não vai ter casal, se não vai, tá chegando, então, o futuro, então, tá chegando, né, é isso aí, muito grato, você, quando eu te procurei, já de pronto, falou, vamos fazer a live sim, sempre muito solisto, eu só tenho a te agradecer, e fica o espaço aqui, se porventura quiser, no futuro, conversar novamente, estou disponível, fica com Deus, gratidão sempre, e carpe diem, carpe diem, mente san, corpo san, mente san, exato, com Deus, muito obrigado pela oportunidade, Euripides, boa noite pra você também, até mais, até mais, tchau, tchau, e aí Legenda Adriana Zanotto